Fala galera, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que eu te venho a assistir aqui hoje é mais um lançamento aí dos 7 minutos. Rap do Gidan, Naruto, vai começar o ritual Nerd Hits. Bora assistir mais um aí dos 7 minutos, pessoal. Fiquem ligados aí no canal que vai lançar aqui também hoje do Enigma aí que acabou de sair um pouco mais cedo. O rap do Chrono Lucifer ficou incrível, fiquem ligados que vai sair no canal em seguida. Também quiserem acompanhar aqui o canal que eu estou trazendo toda semana e diariamente os raps de 7 minutos entre outros vídeos aí que eu faço frequentemente no canal. Eu lanço 4 vídeos por dia entre vídeos aleatórios que vocês pedem para mim assistir porque vocês querem e gostam de ver minha reação. Ou também react de episódios de anime que eu lanço no canal, 2 episódios por dia. No momento está sendo feito The Promise Neverland e falta só 2 episódios que acabam amanhã para a gente terminar e começar com de guias aqui no canal. Então fiquem ligados aí e se inscrevam no canal também que ajuda bastante o canal aí que está sempre crescendo e para mim está trazendo cada vez mais conteúdo aqui para vocês. E espero que vocês vejam gostando dos react aqui do canal e sem mais enrolação, 4 vídeos. Aí, sabia que você também pode ouvir o 7 minutos do Spotify nas outras plataformas digitais? Será que eles vão lançar todos do Naruto primeiro? Sim, meu Deus, ouça a minha oração como prova da minha devoção. Eu vou espalhar esses cadáveres no chão. Então, meu Deus, abençoe a sua criança. Só te peço uma boa amada. Já te mandou avisar por mim que vai começar o ritual. Minha força vai te furar. Sacrifício para o Deus do irmão. É que eu sou imortal, sou bem natural. É o seu fato e você nunca vê alguém assim. Corta e retalha, chinobis assim tão fácil. Fica ligeiro, eu mato todos no meu caminho. Em nome todo eu já acho. Sou mais insano da minha gang. Não é cedo mal e que se for do bem. Eu não respeito ninguém. Se fala muito nessa porra, eu mato até o bem. Tem nada, acho que não, eu acho que não. Sorte é dele, se não fosse o Kaguzo. Eu não morro, não importa o que aconteça. Esse fumante arrancou minha cabeça. Achou que fosse me parar, só que não. Sorte é dele, se não fosse o Kaguzo. Sorte é dele, se não fosse o Kaguzo. Sorte é dele, se não fosse o Kaguzo. Se não fosse o Kaguzo. Se não fosse o Kaguzo. Ninguém é maldição. Eu fico branco e preto. Me corto e te motilo inteiro. Tá fudido, mano. Isso é voodoo. Eu gosto quando o bagulho é sangrento. Meu estilo é violento. Mexer comigo é pedir pra tomar no cu. Hoje assim, meu Deus, ouça minha oração. Como prova da minha devoção. Eu vou espalhar esses cadáveres no chão. Então, meu Deus, abençoe sua criança. Só te peço uma boa manhã. Existe nome de Konoha, são todos uns belos sacos. Não tem dois papos, um redanque e um é bravo. Se fala muito vagabundo, eu te mato. Te passa a coisa e você vai ficar igualzinho um queijo. Meu Deus, não tem um lugar. O que é isso? A gente não tem dois papos. Esqueceu disso? A gente não tem dois paparitos. Mas, tem um vídeo muito bom. Eu tenho de um prazer que ele é um progresso. Eu tenho de um prazer. Isso. Que coisa legal. Esse equipo de fia se abre. É uma pausa. Eles estão mais importantes. Isso, tinha uma pausa. Olha isso. Já se mandou avisar Que vai começar o ritmo Minha força vai te furar Sacrificio pro Deus do mal Pega o seu imortal, sorriso natural Podia dizer temido e temido em qualquer coisa Que visão Já se mandou avisar Que vai começar o ritmo Minha força vai te furar Sacrificio pro Deus do mal Mas eu sou imortal, sorriso natural Podia dizer temido e temido em qualquer coisa Que visão Que visão Que visão Que visão Que visão 7 minutos Primeiro canal de rap nerd do Brasil Nerd Que visão Bravo Muito bravo É isso aí galera, mais um lançamento do 7 minutos aí Muito bom Eu costumo gostar mais dos rap dele quando ele começa a envolver as imagens do anime né Eu sei que é complicado por causa da questão dos direitos autorais que eles já tiveram alguns problemas aí Mas quando eles começam a envolver as imagens do anime também fica mais fluido as rimas deles Porque tem um certo momento ali que é como se fosse aquela parte da música que é como se fosse o refrão Eu não sei se fala assim porque eu não entendo muito bem sobre mas é como se fosse um refrão que ele fica repetindo várias coisas aí fica só algumas imagens paradas na tela ou se movimentando algumas cores umas letras brilhando Essas partes são geralmente mais calmas eu não curto muito mas a parte que ele fala ali direto ali mostrando as imagens fazendo uma rima mais fluida eu acho muito massa A qualidade deles é sempre impecável aí porque o 7 minutos é o 7 minutos né não dá para questionar como ele mesmo diz aí no canal dele é o maior canal de rap nerd do mundo né Mas claro que eu tô louco que lançem também raps fora de Naruto porque por mais bons que continuem sendo raps de Naruto dele eu tô louco para ver outros animes outros personagens aí sendo feito pela voz deles para ver como que vai ficar o estilo como que eles vão trazer aqui para nós se vai ficar uma parada bacana como é esse tipo de rap que eles trazem Galera espero que vocês tenham gostado desse react aqui não esqueçam que eu acompanho 7 minutos aí diariamente aqui no canal quem quiser só se inscrever aí se vocês estarem gostando dos react do canal não esquece de deixar um like aí se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações e até a próxima falou